Olá, eu sou a Bia, jornalista e apaixonada por livros, e hoje eu trouxe uma dica incrível do mestre King. As quatro estações. Esse livro é uma coletânea de contos publicados em 1982, sendo que cada um deles representa uma estação diferente no ano, analogia para as narrativas apresentadas. Assim como é comum com todas as obras do Stephen King, três deles têm adaptações muito famosas para o cinema. Essas daí que você está vendo na tela. Mas diferente do que se pode pensar do autor, as narrativas aqui apresentadas falam muito mais sobre o drama e sobre a maldade humana, tendo pouca presença do sobrenatural. Então, bora conhecer. No primeiro conto, o protagonista Indy Dufresne era diretor do setor de crédito de um banco famoso. Ele então é condenado pelo assassinato da esposa e do seu amante, um professor de tênis. Pelo grande número de evidências apresentadas e também pelo comportamento frio que ele demonstra ao júri, ele acaba na prisão de Shawshank. Lá, o protagonista conhece o Red, o narrador da história. Red é um prisioneiro famoso por contrabandear itens de fora para dentro da prisão. A amizade dos dois começa quando o Andy, que tinha geologia como seu hobby, pede a ele que traga um cinzel de fora da prisão, para que ele possa lhe moldar as pedrinhas do pátio. Mais tarde, ele se torna um cliente recorrente do Red, pedindo também um pôster da atriz Rita Hayworth que ele pendura em sua cela. Ali dentro, tudo segue mais ou menos como esperado, até um dia em que eles estão recobrindo o telhado da fábrica da prisão e escutam um dos guardas falando sobre uma herança a qual ele teria direito, só que não queria ter que pagar todos os impostos. Andy então tem uma ideia brilhante. Ele se mete ali na conversa e propõe para que ele faça o imposto de renda do guarda, de forma que ele não precise pagar tantos impostos assim e esteja dentro da lei. Depois disso, Andy começa então a conquistar a confiança de todos os guardas, passando a fazer ali a papelada para ajudá-los. Em troca, ele ganha proteção dentro do presídio. Essa parceria acaba sendo essencial para ele, já que ele passa a ser mira de uma gangue de estupradores lá dentro, chamada de Azirmus. Eles costumam pegar e atacar os homens enquanto eles trabalham na lavanderia do presídio. E, por causa dessa proteção, o Andy é transferido da lavanderia, que era um local ali perigoso por conta disso, para a biblioteca, onde ele tem mais tempo e espaço para continuar trabalhando na papelada. Ele começa a ajudar até mesmo o diretor de Shawshank. Entre altos e baixos, a sua vida começa a melhorar exponencialmente lá dentro, até o dia em que ele conhece Tommy Williams. Tommy vem de outra penitenciária e ele conta que o ex-companheiro de sela, no outro local de onde ele vem, era um homem extremamente desagradável que ficava se gabando de ter matado um professor de tênis e a sua amante. Seria isso uma coincidência? Será que Andy realmente era inocente? Além disso, existia alguma forma com que ele pudesse provar sua inocência? Bom, para saber tudo isso, você vai ter que ler o conto. A trama é cheia de detalhes e reviravoltas, com uma profundidade e desenvolvimento dramático que só o King sabe fazer. A adaptação cinematográfica, que eu vou deixar aqui na tela, foi lançada em 1995 e reflete bastante a essência da história. O filme conta com nomes de peso, como Morgan Freeman e Tim Robbins. E, além disso, está na minha lista dos preferidos. O segundo conto se passa em 1974 e tem como protagonista Todd Bolden, que é um aluno exemplar e um filho muito gentil. Como quase todo adolescente, ele se sente muito interessado pelo tema do Holocausto, que aprende ali na escola e com os amigos, e acaba passando horas e horas lendo livros e revistas sobre o assunto. A nossa história começa quando ele bate na porta do seu vizinho, Arthur Denker, um senhorzinho, que é imigrante alemão, acusando de ser, na verdade, Kurt Dussender, um famoso procurado nazista. No primeiro momento, o idoso nega essa acusação, mas depois que o Todd apresenta ali todas as provas que ele colheu por meses e pressiona, ele acaba revelando a sua verdadeira identidade. Todd, intrigado demais pela história para poder simplesmente entregá-la às autoridades, faz um acordo com ele. O menino não vai expulado, desde que ele concorde em contar todas as atrocidades que ele fez. Dussender, então, aceita essa oferta e passa a receber o menino na sua casa todos os dias, horas nas quais ele conta tudo o que ele fez em detalhes. Para evitar a desconfiança da família e dos vizinhos, dos professores, o menino diz que, na verdade, ele vai lá para fazer caridade, tempo em que ele fica conversando e lendo para um idoso que não tem família. Conforme as semanas passam e essas visitas continuam, a relação dos dois ganha cada vez mais peso e vai começar a afetar ali a vida pessoal, tanto do Dussender quanto do Todd, até chegarmos em acontecimentos específicos que vão mudar a vida de toda a cidade. Mas, para entender até que ponto esse relacionamento doentio chega, você precisa ler o conto. Como quase tudo o que o King produz vira filme de alguma forma, existe também uma adaptação chamada de O Aprendiz. O filme conta com Ian McKellen, o famoso Gendo, e também com Brad Renfrew. Ambos os atores ganharam prêmios por suas atuações. Talvez você não conheça o terceiro conto pelo seu nome original, mas sim pelo título da sua adaptação cinematográfica lançada em 1986. Conta comigo. Tem essa capa aqui. Bom, no livro, os acontecimentos são contados por Gord, um escritor famoso que lembra fatos da sua infância. Aos 12 anos, ele, Vern, Chris e Ted, seu grupo de amigos, decidem procurar o corpo de um menino que tinha desaparecido na floresta de Castle Rock. Com muita curiosidade e o sentimento de que, se eles conseguissem encontrar o que até a polícia não conseguiu, seriam heróis, eles partem uma jornada que vai mudar as suas vidas para sempre. Além dos problemas e discussões que vão surgindo ao longo desse caminho que eles fazem juntos, os acontecimentos vão servir para que eles reflitam cada um sobre a sua própria realidade. Violência doméstica, pobreza, descaso dos pais, falta de oportunidades, tudo isso é abordado de maneira secundária no conto. Aqui o King também mostra a sua maestria em construir personagens profundos e complexos. O quarto conto começa com o clube de cavalheiros em Nova York, que se encontram como que em uma sociedade secreta. Então, o narrador, ele trabalha ali com homens que participam dessa sociedade e ele sempre fica muito curioso para saber o que eles compartilham ali. E quando ele finalmente é convidado para participar, ele descobre que são histórias sinistras, histórias sobrenaturais, que eles sentam ali e compartilham e são coisas que não podem sair dali. Uma delas, a que o deixa mais assustado, é sobre o método de respiração. Ela aconteceu em 1930, quando uma mulher engravidou do namorado e ele acabou fugindo e deixando-a sozinha. Mesmo com todo o estigma social da época, ela decide ter a criança e arranjar meios de criá-la. Preocupada com cada detalhe, ela vai atrás do Dr. Emily, que é um profissional responsável pela criação da teoria do método respiratório. Os dois ali, em meio a consultas e conversas, acabam tornando-se amigos. Até que um acidente bizarro acontece, colocando em risco a gestação dela, mas a sua determinação de, mesmo assim, entregar o filho ao mundo vai assustar a todos os envolvidos. Não vou dar muito spoiler para não acabar com a graça e com o mistério do conto quando você for conferir o que acontece. Bom, esses são os excelentes contos do livro As Quatro Estações de Stephen King. No pós-fácil, ele ainda faz alguns comentários interessantes. Só a que ele faz um título de curiosidade. Ele afirma que, depois de ter lançado Carrie, A Estranha, e A Hora do Vampírio, suas duas primeiras obras, estava conversando com seu editor para entender qual seria o próximo passo. Acontece que Bill tinha medo de que King lançasse apenas histórias sobrenaturais e ficasse taxado com o rótulo de Escritor de Terror. Na mente de Bill, o mercado podia ficar saturado desse tipo de título, causando uma rejeição aos novos lançamentos. Mas, com o tempo, com o estrondoso sucesso do King, esse medo acabou indo embora. E mais tarde, quando King finalmente decidiu compilar os contos neste livro e lançá-lo, a reação do editor foi, na verdade, o contrário. Ele perguntou, como assim nenhuma dessas histórias de terror? Como assim não tem elemento sobrenatural? Será que não dá para adicionar nada? Mostrando como, muitas vezes, o mercado pode ser diferente do que até um editor super experiente pensa. Bom, é isso. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar os meus links da Amazon. Se você comprar por eles, você ajuda o canal a se manter. Não paga nada mais por isso. Eu também queria pedir para que, se você tiver uma indicação de livro que queira ver aqui no canal, comente aqui embaixo, deixe seu comentário. Pode ser qualquer tipo de livro. E eu vou tentar encaixar na minha lista para a gente falar dele aqui. Bom, é isso. Até a próxima leitura. Tchau.